O Uefa veta iluminação LGBT em estádio durante partida. Olá, eu sou Tamiris Andrade e este é o nosso É Notícia com os principais fatos desta terça-feira. Baixe o nosso aplicativo disponível na Apple Store e no Google Play e receba as principais notícias do dia. A Uefa anunciou nesta terça-feira que rejeitou a ideia da cidade de Munique, na Alemanha, de iluminar o seu estádio, a Allianz Arena, com as cores do arco-íris da comunidade LGBT para a partida entre a Alemanha e Hungria. A ação seria um sinal de protesto contra uma lei aprovada na Hungria. A entidade afirmou que, com base em seus estatutos, é uma organização politicamente e religiosamente neutra. A Uefa, que disse compreender que a intenção é enviar uma mensagem para promover a diversidade e a inclusão, aceitou, no entanto, a ideia de propor datas alternativas para a iluminação do estádio com as cores do arco-íris. O presidente Jair Bolsonaro classificou como milagre o fato de ainda estar à frente do governo. Em conversa com apoiadores diante do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse existir uma, abre aspas, jogada política, fecha aspas, para inflar o número de mortes causadas pela pandemia de Covid-19, com o suposto objetivo de provocar desgaste à sua gestão. Na tarde desta segunda-feira, em Guaratinguetá, Bolsonaro fez duras críticas à Globo, a quem acusou de fazer, abre aspas, jornalismo canalha, fecha aspas. O presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais um vídeo que mostra o relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, e o filho dele, Renan Filho, aglomerados para a inauguração de um hospital em Alagoas. Na postagem, o chefe do executivo voltou a fazer críticas ao senador, que tem atacado diariamente o presidente, tanto nas sessões da CPI, quanto em entrevistas recentes. Em seu Twitter, Bolsonaro ironizou o momento de aglomeração de Renan e do filho. Esses foram os destaques do Pleno News. Continue nos acompanhando e até mais!